do Senhor, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos começar o nosso culto no último Salmo da Bíblia, o Salmo de número 150. Salmo 150, nós iremos ler esse Salmo e depois nós iremos cantar ao Senhor louvores ao seu nome. Salmo de número 150. Queria que os irmãos me acompanhassem, fique em pé onde você está com a sua Bíblia e vamos ler, me acompanhe. Diz assim o salmista, aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com arpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Uma vez eu tive uma aula de biologia, estava na aula de biologia e o professor de biologia fez uma pergunta na sala, a pergunta foi a seguinte, qual é a parte do seu corpo que respira? e aí a gente, nós começamos a responder, um falou pulmão, o outro falou diafragma, e fomos falando e ele esperou todo mundo dizer, depois disso ele disse para a gente assim, eu vou te dizer uma coisa, você não sabia, todo o seu corpo respira, todas as células do seu corpo respiram, todas elas, e aí vem o salmista e diz, tudo que respira, louve ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor agora com todas as nossas células, amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da tua presença santa e bendita, e queremos Senhor te louvar com tudo que temos e tudo que somos, que o nosso corpo todo Senhor, se movimente em louvor, do único que é digno de receber a adoração, mova Senhor os nossos lábios, mova tudo que é em nós, para que possamos prestar um culto do qual o Senhor é digno, em nome de Jesus, amém, vamos cantar, glória a Deus, diga aí para o irmão do seu lado, você tem a marca da promessa, você foi selado, querido, por isso nesta noite, se alegre, na presença desse Deus, o Deus de promessas, o Deus que nunca falha, esse é o nosso Deus, se tentam destruir-me, sou o autor da minha fé, e até tramo contra mim, eu quero entulhar meus postos, eu quero frustrar meus sonhos, e me fazer desistir, mas quem me prometeu, é fiel pra cumprir, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos, se tentam destruir-me, sou o bando da minha fé, e até tramo contra mim, querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos, e me fazer, mas quem vai apagar? o seu que há em mim, a marca da promessa, que ele me fez, e quem vai me perder, se nesse diversão, pois quem me prometeu, é fiel pra cumprir, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos, cante com fé, e o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos, prepara-me uma mesa, prepara-me na presença dos meus inimigos, suje minha cabeça, suje minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar, prepara-me, prepara-me na mesa, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice faz transbordar, mas quem vai apagar, o seu que há em mim, a marca da promessa, que ele me fez, e quem vai impedir, se decidir estou, pois quem me prometeu, é fiel, ele é fiel, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos, o meu Deus, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos, aleluia, glória a Deus, e eu não temerei, porque eu sei que Deus está comigo, e Ele está contigo também, por isso não tenha medo, não tenho, o Senhor Deus é contigo, Ele quer caminhar com você, basta que você o come, que você o use, e tenha fé, aleluia, a quem temerei, se estás comigo, a quem temerei, eu não corro o perigo, o teu amor me livra, em águas tranquilas, eu posso descansar, eu posso descansar, aleluia, eu não temerei o mal, porque Deus está comigo, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha a tempestade, Ele é o meu abrigo, eu temerei, eu não temerei o mal, porque Deus está comigo, mesmo que venha a tempestade, Ele é o meu abrigo, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, eu sigo confiando em Ti, eu sigo confiando, a quem temerei, se estás comigo, a quem temerei, eu não corro o perigo, o teu amor me livra, em águas tranquilas, eu posso, a quem temerei, eu não corro o perigo, o teu amor me livra, em águas tranquilas, eu posso descansar, você pode cantar, eu não temerei, mesmo que venha a tempestade, Ele está contigo, mesmo que venha a tempestade, Ele é o meu, eu não temerei, eu não temerei o mal, porque Deus está, cante isso com fé, mesmo que venha a tempestade, Ele é o meu abrigo, a vida que eu ande, pelo vale da sombra, eu sigo confiando em Ti, eu sigo confiando, a quem temerei, a quem temerei, se estás comigo, a quem temerei, eu não corro o perigo, o teu amor me livra, em águas tranquilas, eu posso, a quem temerei, se estás comigo, a quem temerei, eu não corro o perigo, o teu amor me livra, em águas tranquilas, eu posso descansar, em águas tranquilas, Senhor, porque Tu és o nosso lugar seguro, e pode vir o temporal, pode vir o dia mau, o Senhor Deus é contigo, Ele é o teu socorro, aleluia, Nosso lugar seguro, é o Senhor, é o Senhor, mas Deus me faz, bem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim, aleluia, guarda-me a saída, guarda-me a entrada, Ele é minha sombra, mão direita, que não falha, durante o dia, o sol, pode me ver, com Ele, com Ele, a noite, eu posso até, sorrir, então abraça a boca e cante, estou olhando, para os montes, nosso socorro, vem de Deus, no quarto dia, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, e é também dono do céu, aleluia, vem o temporal, também, vem, 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 mas Deus me faz assim, vem sobre a rocha, Ele cuida, cuida bem de mim, guarda-me a saída, guarda-me a entrada, Ele é minha sombra, com direito a quem não falha, durante o dia, o sol, não posso viver, com Ele, a noite, eu posso, estou olhando, para os montes, meu socorro, vem de Deus, não paro, de olhar, para os montes, Ele não descansa, Ele guarda, tua casa, tua família, rei da terra, e Ele também, dono do céu, eu confio nele, estou olhando, eu sou como eu, ele não descansa, o guarda de Israel, rei da terra, e Ele também, em dono do céu, todo poderoso, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação, Ele é quem cuida de você, guarda a sua casa, sua família, é o Deus poderoso, estou olhando, estou olhando, para os montes, meu socorro, eu não paro, de olhar, para os montes, Ele não descansa, o guarda de Israel, rei da terra, eu quero ouvir sua igreja, eu quero ouvir sua igreja, aleluia, estou olhando, estou olhando, meu socorro, meu socorro, o rei de Deus, não paro, de olhar, ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, e é também, dono do céu, criador de todas as coisas, aleluia, amém, você pode assentar um pouco, nós vamos, orar ao Senhor agora, ter nosso momento de oração, momento em que você vai poder colocar, diante do Senhor, aquilo que, Espírito Santo ministrar a você, lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e encontrarei descanso, para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é, leve, o convite do Senhor é, vinde, a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha a mim, talvez hoje, você não está assim, mas você conhece alguém que está, e você gostaria de colocar essa pessoa, diante de Deus, hoje a noite, então, enquanto a melodia está sendo tocada, vou pedir que você, se levante, venha, saia do seu lugar, e venha aqui, você que tem, alguma angústia, alguma aflição, algum pedido, estava entrando aqui, um irmão, que é militar, pediu que nós orássemos também, pelos militares, no nosso estado, vamos orar, também por eles, não é? então, agora é o momento, agora é a hora, sai do seu lugar, em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos orar juntos, como igreja do Senhor, olhando para o monte, e onde me virá o socorro, o socorro vem do Senhor, e abre os pontes, ele não descansa, ele é, o guarda de Israel, ele é a terra, e é também, do mundo, do céu, e eu confio nele, e estou olhando, para os montes, meu socorro, rei de Deus, não paro de olhar, para os montes, ele não descansa, ele é, o guarda de Israel, rei da terra, rei da terra, do mundo, do céu, amém, vamos orar, salmista diz, eleva os meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro, vem do Senhor, e fez os céus, e a terra, ele não cochila, ele não dormita, guardará a minha entrada, e a minha saída, porque ele é o guarda de Israel, nós estamos diante, do Senhor, meu Pai, sabemos, que o Senhor, está entre nós, a tua majestade, se faz presente, quando a tua igreja, se reúne, porque o Senhor, disse, que onde estivessem, dois ou três, reunidos em teu nome, o Senhor, estaria no meio deles, nós sabemos, que o Senhor, está no nosso meio, louvado e exaltado, seja, o Cordeiro, de Deus, que tira o pecado, do mundo, bendito, seja aquele, que está assentado, do trono, nós exaltamos, nós jubilamos, Senhor, diante do Senhor, porque sabemos, que estamos clamando, ao maior poder, no universo, para onde iremos nós, se só tu, tens as palavras, de vida eterna, para onde, ou para quem, iríamos nós, se só o Senhor, tem a resposta, nós estamos aqui, Deus, porque sabemos, que o Senhor, tem a solução, para cada angústia, sabemos, que o Senhor, e somente o Senhor, tenha a resposta, certa, na hora certa, Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós estamos, clamando, diante do Senhor, por todas, essas pessoas, que estão aqui, que vieram, trazendo o Senhor, algum pedido, que vieram, trazendo, algum agradecimento, que vieram, trazendo, alguma aflição, alguma angústia, algum problema, Deus, é um, é um documento, que precisa ser assinado, e ainda não foi, nós te pedimos, que o Senhor, mova, a mão de quem, precisa assinar, é algum, alguma enfermidade, Senhor, que se alojou, na vida, e no corpo, de alguém, nós, em nome de Jesus, te pedimos, ao Senhor, que é o médico, dos médicos, que coloque, a tua mão, de cura, sobre quem, precisa de cura, nessa noite, e que essa pessoa, hoje, saia daqui, curada, pelo teu espírito, é alguém, Senhor, que tem alguma ferida, na alma, alguma angústia, algum problema, nos seus sentimentos, nós sabemos, que tem pessoas, aqui assim, só o Senhor, pode estancar, a dor, e a ferida, nós te pedimos, que o Senhor, coloque, Senhor, a tua mão, preciosa, que o bálsamo, de gileade, passe, na vida, dessa pessoa, e que essa ferida, seja, completamente, estancada, Pai, em nome de Jesus, existem pessoas, aqui, com os problemas, dos mais diversos, buscando a solução, dominicalmente, ou diariamente, e clamando, o Senhor, todos os dias, para que o Senhor, venha, e venha logo, com poder, e grande glória, Deus, nós cremos, no Senhor, cremos mesmo, cremos, que o Senhor, nunca está atrasado, cremos, que o Senhor, virá na hora certa, nós te pedimos, em nome de Jesus, assim como o salmista, o Senhor, nos dê capacidade, de esperar, com paciência, pelo Senhor, até que o Senhor, se incline, para nós, Deus, nós louvamos, o teu nome, eu quero te louvar, pelas respostas, que já vieram, e eu quero te agradecer, pelas respostas, que ainda virão, porque eu sei, que o Senhor, responde, todas as questões, do teu povo, não há nenhum pedido, e não há nenhuma lágrima, que caia no chão, o Senhor, recolhe, todas as lágrimas, no teu odre, louvado, e exaltado, seja aquele, que enxuga as lágrimas, bendito, seja o Senhor, Deus, todo poderoso, nós te louvamos, nós te exaltamos, e eu te peço, em nome de Jesus, que cada pessoa, que está aqui a frente, volte para o seu lugar, com a certeza, de o que o Senhor ouviu, e de que o Senhor, vai atender, para a glória de Jesus, amém, e amém. Estou olhando, para os montes, meu socorro, vem de Deus, não paro de olhar, para os montes, ele não descansa, ele é, o guarda de Israel, rei da terra, e é também, dono do céu, amém. Amém. Queria fazer algumas comunicações, dos irmãos. Primeiro, lembrar do aniversário da nossa igreja, o vigésimo aniversário da IABV, e será lá na Arena Vitória, no antigo ginásio do Álvares Cabral, nós estaremos todos lá, amém. Amém, irmãos? Amém. Nós estaremos todos lá, se Deus assim permitir, no dia 28 de março, 28 de março, estarão conosco, dois irmãos poderosos, no Senhor. Irmão Fernandinho, irmão, o pastor Cláudio Duarte, estarão conosco, louvando, trazendo a palavra do Senhor, nesse grande dia, e seria muito interessante, que você levasse alguém, você levasse um amigo seu, um companheiro seu, para que ele pudesse ouvir a palavra, e quem sabe, se entregar a Jesus, nesse dia, não é? Seria uma grande colheita, um dia de grande colheita também, para louvor e glória do nosso Senhor Jesus. Então, dia 28 de março, marque na sua agenda, se você não marcou ainda, dia 28 de março, nós estaremos lá, às 19h45, no ginásio do Álvares Cabral. Eu queria falar sobre os cursos, lembrar dos cursos também, antes dos cursos, eu preciso falar, do grupo de coreografia, né? Os irmãos da coreografia, já retornou a coreografia, e aqueles que quiserem participar, quarta-feira, às 19h30, naquela sala, naquele salão, atrás da quadra, tá bom? Se você quer participar da coreografia, quer aprender, para louvar ao Senhor, com a sua, com a dança, então, venha, a quarta-feira, às 19h30, lá no salão, atrás da quadra. E, agora falando dos cursos, nós temos alguns cursos, que já estão fazendo inscrição, outros cursos, graças a Deus, já encerraram a inscrição, já estão completos, nós temos pelo menos dois cursos, que já não tem mais, mais vaga, mas alguns cursos, ainda estão fazendo inscrição, e outros já vão começar, ainda, na outra semana. Nós temos ali, os irmãos do Veredas, que estão fazendo inscrição, para o seminário, que acontecerá, sexta-feira que vem, seminário, a pergunta, junta, então, passe ali na sala de inscrições, e faça a sua inscrição, do Veredas. Tem as irmãs também, da Vitor, Mulher Virtuosa, que estão lá, também fazendo a sua inscrição. a partir de domingo que vem, irmãos, e eu queria dar uma ênfase, nesse curso, que é novo, o curso Celebrando a Recuperação, eu falei hoje pela manhã, e vou repetir aqui, para os irmãos gravarem bem, Celebrando a Recuperação, quem tem o folder, aqui é o número 23, esse curso está substituindo, vem em substituição, ao, ao antigo programa de cura, que nós tínhamos aqui na igreja, esse programa agora, ele também destina-se, às curas emocionais, das feridas emocionais, de traumas complexos, enfim, e esse curso, nós fizemos o treinamento, e nós trouxemos de lá, da Saudibeck, tem algumas igrejas aqui no Espírito Santo, que já realizam, esse programa, de 25 semanas, esse foi criado lá, pelo Rick Warren, lá na igreja de Saudibeck, uma igreja séria, uma igreja firme na palavra, quem conhece o ministério, do pastor Rick Warren, sabe disso, quem já leu, os seus livros, e nós estaremos ministrando, esse curso aqui, na nossa igreja, esse programa, são 25 semanas, e, se você quiser participar conosco, será uma benção, é um programa, baseado, nas bem-aventuranças, ali, de Mateus, no capítulo 5, o pastor Rick Warren, baseou, esse programa de cura, nas bem-aventuranças, e, é benção, eu, eu fiz todo o treinamento, e é benção de Deus, então, a partir de domingo que vem, nós estaremos fazendo ali, as inscrições, nós temos, nós reservamos somente, 40 vagas, tá bom, para 40 pessoas, porque depois das ministrações, tem os grupos de compartilhamento, e aí, não pode ser, muita gente não, ok, então, se você quiser, mais informações, você pode me procurar, depois, lá fora, nós vamos dedicar agora, os nossos dízimos, e as nossas ofertas, ao Senhor, Segundo os Coríntios, capítulo 9, no verso 7, é um verso muito conhecido, em que fala sobre, a contribuição, através dos dízimos e ofertas, diz assim, o apóstolo Paulo, lá em Segundo os Coríntios 9, 7, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque, Deus ama, a quem dá, com alegria, o apóstolo Paulo, deixa claro aqui, que contribuir, com o reino de Deus, é, alegria, é fruto de um coração, generoso, de um coração, que já se entregou a Jesus, e do coração, que está alegre, em cooperar, com a expansão, do reino de Deus, toda vez que você coopera, financeiramente, com essa igreja, você está permitindo, que esta igreja, expanda, o seu trabalho, de proclamação, do evangelho, nessa cidade, e, fora dessa cidade, então, coopere, não deixe de cooperar, não, é bênção, e, é, fruto de um coração, que, foi salvo por Jesus, e que está alegre por isso, nós vamos orar ao Senhor, consagrando, consagrando a Deus, os dízimos e ofertas, que serão colocados aqui, pedindo ao Senhor, que mova, em cada membro, dessa igreja, um coração, alegre, alegre, em cooperar, com o reino, de Deus, Senhor Jesus, nós consagramos, ao Senhor, os dízimos e ofertas, que serão colocados aqui, nós te louvamos, pelos irmãos, que já cooperam, mas Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, que o teu Espírito Santo, mova, o coração, dos irmãos, que ainda não são fiéis, ao Senhor, na contribuição, dos dízimos e ofertas, movam o coração fiel, ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, e essa igreja, seja encontrada, pelo Senhor, como uma igreja, que vive a fidelidade, do Senhor, em nome de Jesus, Amém. 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 Glória a Deus. Sou feliz com Jesus. Por quem está a igreja. Que você peça ao Senhor aí neste momento. Deus vem incendiar o meu coração. Amém. Amém. Fale com Deus aí. Deus ensinei o meu coração. Eu quero ouvir a tua voz nesta noite. Essa oportunidade que você tem. De adorar o Senhor. De exaltar. De entregar o seu louvor a Ele. Nós estamos aqui tão sedentos. Amém. Deus. Amém. Deus. Amém. 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 Quero ouvir o som do céu Tua glória como eu amava Aleluia! Sentimos a Tua presença, Senhor Obrigada pela Tua presença Pois quanto o Santo E Deus cuida de você Ele cuida da Tua casa, da Tua família Creia nisso O Senhor Deus é contigo E você não anda sozinho Canta aí Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco a mim Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Aleluia! Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Então cante essa verdade Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Esse é o amor de Deus Pela sua vida Sinta-se amado nesta noite Porque o seu Deus é fiel E Ele tem cuidado de vós Aleluia! Cantem! Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa E não ando sozinho Você não está sozinho Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho por você Cante com fé Deus cuida de mim Ele cuida, Ele guarda A tua entrada e tua saída Esse é o nosso Deus Obrigada, Senhor Aleluia Obrigada, Senhor, pelo teu amor Glória a Deus E o nosso Deus poderoso Ele é impossível Ele é o Deus que faz o impossível acontecer Por isso, creia Não há nada impossível para o seu Deus Esse é o nosso Deus maravilhoso O meu Deus É o Deus do impossível Jeová, Jeová, Jeová Que abriu o mar vermelho Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha a água limpa Fez brotar O meu Deus O meu Deus É o Deus do impossível Que liberta Que liberta encarcerados Que liberta a luz das prisões E aos surdos E aos surdos faz Faz a tempestade Se acabar Mandou Mandou E aos surdos fez Fez andar O meu Deus O meu Deus É o Deus do impossível É o mesmo e hoje E sempre há de ser Que fará o impossível Que fará o impossível Pra você Que fará o impossível Por você Esse é o nosso Deus Poderoso Nada é impossível Para ti E nós te louvamos Te adoramos Porque tu és Deus Tu és o nosso Senhor Aleluia Glória a Deus A primeira carta Que Paulo escreveu A Timóteo Primeiro Timóteo E leremos a partir Do verso de número Doze Até o verso Dezessete Primeiro Timóteo Capítulo 1 De doze A dezessete Vocês sabem que O apóstolo Paulo Escreveu Várias epístolas Que fazem parte Do cânon do novo testamento Algumas Chamadas epístolas Ou cartas Pastorais E outras as cartas Dirigidas Às igrejas Nesse caso O apóstolo Paulo Está Escrevendo Ao jovem Pastor Timóteo Que era Seu filho Seu filho Seu filho Na fé E aqui em Paulo Transmite Orientações Preciosas Acerca Do evangelho De Cristo Jesus E o texto Que Leremos Trata De um dos mais Belos Testemunhos De conversão De conversão E transformação Poder Do evangelho Que transforma Que redime Que resgata Que salva E assim O apóstolo Paulo Narra A sua experiência De conversão Falando Acerca Do poder Do evangelho E dizendo O seguinte A Timóteo Dou graças Aquele Que me fortalece Que me fortaleceu A Cristo Jesus Nosso Senhor Porque me julgou Fiel Pondo-me No seu Ministério Ainda Que outrora Eu era Blasfemador Perseguidor Injuriador Mas alcancei Misericórdia Porque eu fiz Por ignorância Na incredulidade E a graça De nosso Senhor Superabundou Com a fé E o amor Que há em Cristo Jesus Fiel É esta palavra E digna De toda Aceitação Que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar Os pecadores Dos quais Eu sou O principal Mas por isso Alcancei Misericórdia Para que Em mim O principal Cristo Jesus Mostrasse Toda a sua Longanimidade A fim de que Eu servisse De exemplo Aos que haviam De crer nele Para a vida Eterna Ora Ao rei dos séculos Imortal Imortal Invisível Ao único Deus Seja honra E glória Para todos Sempre Amém Amém Queria que você Continuasse Com a sua Bíblia Aberta Para refletirmos Acerca Desse Evangelho É que Nesse Breve Testemunho De Paulo Breve Mais profundo Mais rico Em ensinamentos Nós encontramos Algumas Palavras Chaves Do Evangelho Ele está Dizendo A Timóteo Da sua Experiência De conversão Quem ele era E quem ele passou A ser Após A conversão Nesse Testemunho Ele abrange Os temas Centrais Da mensagem Do Evangelho Primeiro No verso 13 Ele vai falar Da misericórdia Alcancei Misericórdia Evangelho Traz Uma mensagem Da misericórdia De Deus Porque é pela graça Que somos salvos Por meio da fé Isso Não vem de nós É dom De Deus Não vem das obras Para que não Nos gloriemos É misericórdia E aí Paulo vai dizer Olha Graças a essa Misericórdia Uma misericórdia Que abunda Ou superabundou Com a fé E o Amor Vejam O que é que o Evangelho Vai agregando A vida Do ser humano Misericórdia Fé E Amor Mas aqui Está falando De uma abundância Grandiosa Superabundou Mas ainda fala De fidelidade E no verso 15 Ele diz Fiel É essa Palavra Fala De dignidade Ela é Digna De toda aceitação Fala Portanto De aceitabilidade Porque ele é fiel E ele é digno De que? De aceitação E fala De salvação Que Cristo Jesus Veio ao mundo Com que finalidade Com que objetivo Jesus veio ao mundo? Para salvar os Deixa eu lhe fazer uma pergunta Esse objetivo Esse objetivo De Cristo Jesus De ter vindo ao mundo Para salvar os pecadores Já foi alcançado Na sua vida? Hein? Já foi? Se não Por que não? Foi esse o objetivo E Paulo Traz isso Para a vida dele Dos quais Eu sou O Principal 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 E aí nós vamos Entender A universalidade Do evangelho Evangelho é para todos Cristo faz um convite Super abrangente Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E sobrecarregados Ou oprimidos E eu vos Aliviarei A universalidade Do evangelho O evangelho Não faz acepção De pessoas Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho de gente Para que Todo aquele Que nele crê Olha a abrangência A universalidade Do evangelho O evangelho Veio Para todas As pessoas Todo aquele Que Crê Ainda vemos Em um outro texto Quando Cristo Diz Aquele que Vem a mim De maneira alguma Lanceiro aí fora Todo aquele Que Usando O seu livre Arbírio A sua capacidade De escolha Vai a Cristo Pode ir Com a certeza Com a firme convicção De que Não será Rejeitado Então não venha Com essa história Se Deus quiser Eu vou ser crente Deus quer Rapaz Não enrola não Deus quer Ele veio Para isso Ele veio Para ali salvar Ele veio Para que Todo aquele Que nele Crê E aquele Que vem a mim Disse Jesus De maneira alguma Eu lançarei Fora A universalidade Do evangelho Mas Paulo Continua aqui Falando De algumas coisas Muito interessantes Acerca Do evangelho E ele vai dizer Ainda Que esse evangelho É o evangelho Que Apresenta Desafios Apresenta desafios Veja que O apóstolo Paulo Fala Do evangelho Transformador E olha O desafio Veja No verso De número 13 Outrora Eu era O que? Vamos ver lá O que era que ele diz Eu era o que antes? Mais o que? Além de blasfemador Eu era o que mais? Perseguidor E mais? Que currículo, hein? Você acha que com um currículo desse Que você diria? Tem lugar para ele? Mas ele está dizendo o seguinte Que esse evangelho Vem de um Deus De misericórdia De um Deus Que tem poder Para perdoar pecados De um Deus Que tem poder Para transformar Vidas Ele vem Para nos dar Qualidade De vida E veja Veja aqui Que o evangelho Apresenta Desafios E não rejeita A realidade Da vida Verso 13 Diz isso Eu era isso E o verso 16 Apresenta O propósito De Deus Para ele Mas eu quero que você Lembre bem Porque as vezes Ele fala de Paulo Mas esquece Que Paulo Antes era salvo Antes da conversão Mas ele aqui Está falando Do seu tempo De salvo O tempo Que ele era salvo Antes De ser alcançado Pela graça Pelo amor E pela fé E pela fé O que é que ele era De verdade Era blasfemador Perseguidor E injuriador Deus Deus o alcança Pela sua misericórdia Para transformá-lo Em que? Aí ele vai dizer Lá no verso 16 E ele diz o seguinte Mas por isso Alcancei misericórdia Para que em mim O principal O que é que ele está dizendo O principal aqui É o que? Hein? É o principal pecador Ele veio salvar os pecadores Dos quais eu sou O principal É isso que ele está dizendo Está entendendo? Ó Eu que era Um pecador E como pecador Era gabaritado Não é? Gabaritado Esse pecador Um pecador Que era Blasfemador Perseguidor Injuriador Aí ele diz Cristo Jesus Mostrasse Toda a sua longa Inmunidade Afim de que eu Servisse De exemplo Aos que haviam De crer nele Para a vida eterna O que é que você acha? Se essa aqui Cristo veio só Para lhe salvar E você ser Um salvozinho O que é que você é? Salvar Escapei do fogo Só Só isso que Deus Quer com você Você acha que é isso? Não é isso que Paulo Está dizendo aqui Na experiência dele Paulo está dizendo o seguinte Olha O evangelho Esse evangelho Que quando ele escreve Os romanos Diz Eu não me envergonho Do evangelho Porque é poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que Crê Está falando desse evangelho Que de fato Transforma Não é um evangelho Que dá uma Caiação externa É um evangelho Que ele transforma De dentro Para fora Esse evangelho Que quer fazer Se a gente pode dizer isso De um exímio Pecador Um pecador Que era Blasfemador Perseguidor Injuriador Esse evangelho Vai fazer Desse homem Um Exemplo Aos que haveriam De crer E aí meu prezado Quero lhe perguntar O que é que o evangelho Realizou na sua vida? Hã? O que é que ele realizou Na sua vida? Me diz aí Qual é a transformação Que ocorreu de fato Na sua vida? Por certo Esse evangelho Transformador Não é mera Religiosidade Até porque Paulo era religioso E era Zeloso Fariseu Nós estamos falando Em evangelho Que transforma Um homem Que era Perseguidor É transformado Em Pregador Do evangelho Um homem Que era Impiedoso Que vivia Motivado Pelo desejo De perseguir Os cristãos E até Matá-los Apedrejá-los Agora É um homem Que fala De misericórdia Um homem Que era Extremamente Rancoroso Agora É o autor Da página Mais bela Escrita Acerca do amor Primeiro Coríntios 13 O que é que o evangelho Tem feito Na sua vida? Você passou A ser Exemplo Ou Você ficou Apenas No primeiro passo Ah Eu fui Alcançado Pela misericórdia Jesus Me Salvou Parei Você acha Que foi só Para isso? Que o evangelho Lhe alcançou? Deixa eu lhe dizer Uma outra coisa Real aqui Tem muita gente Que aceitou A Jesus E está salvo Só está pensando No céu Eu vou Para o céu Mas quem disse Que ele quer Levar logo? Hein? Quem disse? Está com pressa? Pode passar Na frente Hein? Porque para mim Eu viver é Cristo E morrer é Mas o meu viver é Cristo Se é Cristo É bom Ou não é? Hein? E amar essa vida Deve ser nossa característica Porque Deus nos deu Para amar E para vivê-la Com abundância Porque ele diz Que ele veio Para nos dar vida E vida em Essa vida em abundância É só lá no céu É aqui também Aí ele salva Mas ele quer Que haja Uma transformação Profunda E radical Na sua E na minha vida Ele não lhe salvou Para ser Apenas Mais Um Fiel Ele lhe salvou E colocou Diante de você Um alvo sublime Olha o que é que diz Paulo no verso 16 A fim De que eu Servisse De exemplo Aos que Haviam De crer Nele Para a vida Eterna É para você Servir de exemplo Tem muito Crente Que foi Salvo Para Se Viver Escandalizado Conhece crente assim Pastor Estou escandalizado Que foi Fulano de tal Beltrano fez isso Cicrano fez Aquilo E o que é que eu sou Um crente Escandalizado Você não é exemplo O cara Deus lhe chamou Para ficar escandalizado Com o erro dos outros Ou para ser exemplo Para os outros Quem é que eu sou Para ser excluído Quem é que eu sou excluído Porque eu vi muita coisa errada E todo excluído É inocente É igual o camarada Que é pegado com droga Nunca é dele Já viram isso? Eles pegaram o camarada A mulher estava do lado Essa semana eu vi um reportagem A arma estava na bolsa da Mulher De quem era a arma? A mulher disse Não é minha Ele disse Eu não entreguei para ela Nem conheço E os dois foram Vem cá Você é vítima? Deus lhe chamou Para você Ficar com esse Discurso De vítima? Não foi para isso Você não foi chamado Para ser mais Escandalizado Mais um afastado Mais Um desertor Do campo de batalha da fé Não foi para isso Deus lhe chamou Para ser Exemplo Exemplo Por isso que Paulo Também Quando ele escreve a Timóteo Ele diz Olha Timóteo Você seja o exemplo Para os Fieis Na fé Na palavra No trato No amor Eu fui chamado Eu fui chamado Disse Paulo Para ser fiel E estou lhe escrevendo Para também Lhe dizer Que você Precisa Ser exemplo Para ser Exemplo Que esse É o nosso papel Aqui no mundo Você foi chamado Para dar gosto E não Simplesmente Receber gosto Você foi chamado Para ser Exemplo Você foi chamado Para ser luz E não se pode Não se pode esconder A cidade edificada Sobre o monte Você é referência Você foi chamado Para ser Exemplar Por isso Não se acende a candeia E coloca debaixo do alqueire Mas no velador Lá em cima Para que brilhe Que tipo de cristão você é? Você tem a consciência Como o apóstolo Paulo tinha O apóstolo Paulo Eu fui chamado Para ser Exemplo Dos Fieis Para que eu Servisse Eu gosto dessa palavra Porque tem muita gente Que tem Alergia a isso Só porque parece Com o serviço Conhece alguém Que tem alergia A serviço? Aqui é o serviço Você não foi Chamado Para ser inútil Para viver De braços cruzados Mas para servir E servir Com excelência Servir Sendo Exemplo Exemplo Inclusive Para as próximas gerações Para que eu servisse De exemplo Aos que Haviam De crer Isso é chamado Para ser bênção Na sua geração E se referência Para as demais gerações Exemplo Dos Fieis Para servir De exemplo Para servir De inspiração Para servir De modelo Para servir Como um instrumento Um instrumento Útil Abençoado Abençoado E abençoador Nas mãos Daquele Que ele resgatou Das trevas Para a sua Maravilhosa Exemplo Exemplo Mas nesse texto Encontramos ainda Que o evangelho Apresenta desafios E Paulo Paulo teve muitos desafios Ele mudou radicalmente A vida Mudou radicalmente E a mudança Foi tão radical Que No livro de Atos Contando A história De Paulo Dizem que Quando Paulo Se converteu Que ele foi visitar Os irmãos Muitos Fugiram com medo Porque não dava Para acreditar Naquela Transformação Tão grande Deixa eu lhe dizer uma coisa Você se converteu Seus amigos Têm que notar Que você é outra Pessoa mesmo Ou você pensa Que conversão É brincadeira Tem que notar Mesmo Você não é mais Perseguidor Você é pregador Você não mais É um blasfemador Você se tornou Adorador Você Não é mais Um injuriador Você agora É defensor Da justiça Sua motivação Não é mais Um ódio Que lhe leva A perseguir O servo de Deus Sua motivação É o amor O amor de Deus Que tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo E tudo Suporta O evangelho Traz A vida A um patamar Maior Mais elevado Mais sublime O evangelho É para quem Tem a visão De que quer ser Não só Abençoado Mas também Abençoador Paulo Não estava apenas Dizendo Olha Eu fui alcançado Pela misericórdia Superabundou A fé O amor A misericórdia Mas eu não estou Feliz apenas Por isso Que me traz Também alegria É que Deus Vai usar A minha vida É que ele Vai me transformar Em um referencial Em um pregador Do seu evangelho Em um anunciador Da paz Que excede A todo entendimento Um pregador Da salvação Deus Me tirou De uma vida De mera religiosidade E agora Ele me faz Possuidor De uma vida De qualidade Agora Ele quer que eu me torne Um exemplo Para aqueles Que haverão De crer E para aqueles Que já creem No evangelho Ora Ao rei dos séculos Imortal Invisível Ao único Deus Seja a honra A glória Para todos Sabe o que ele está Dizendo aqui Deus quer que eu me torne Um exemplo Para os fiéis Mas não para que eu Seja honrado Não para que eu Seja Exaltado Mas para que O Deus Que me transformou O Deus Que me redimiu O Deus Que me restaurou O Deus Que me salvou A ele sim O rei dos séculos Imortal Invisível O único Deus Ele É o merecedor De toda A glória E para todo O sempre Amém Começou a cabeça Eu creio Que a grande maioria Aqui presente Já foi alcançada Pela misericórdia A grande maioria Já foi alcançada Digo melhor Pela misericórdia Todos nós Estamos num processo Que a Bíblia Chama de santificação De crescimento espiritual Porque a vereda Dos justos É como a luz da aurora Que vai brilhando Mais e Mais E eu creio Que Deus Lhe chamou Como chamou A mim Como chamou O apóstolo Paulo Para que nós Servíssemos De exemplo No nosso ambiente Onde vivemos Deus quer Que você Sirva de exemplo Na sua casa Começando lá Deus quer Que você sirva de exemplo Lá no seu trabalho Deus quer Que você sirva de exemplo No trânsito E não é fácil Não é Nessa loucura Deus quer Que você sirva de exemplo Na sociedade E deixa eu lhe dizer Se você está aqui Nessa noite Você está afastado Do evangelho Deus não quer Que você continue Como exemplo De quem Correu Do campo De batalha Deus Lhe quer No exército Dele Lutando com ele E lutando por ele Deus não quer Que você assuma Essa posição De vítima Estou fora Porque me decepcionei Estou fora Porque para ser Crente como fulano Não Não é para ser Crente como fulano E belcrano É para ser Exemplo É para isso Deus não quer Que você Simplesmente Conheça o evangelho Deus quer Que você seja Transformado Pelo evangelho Mas deixa eu dizer A você Que está afastado Por que não Querer ser exemplo Por que não Querer ser exemplo Você não acha Que o mundo Precisa De cristãos Que sejam Exemplares Na realidade O exército Lá fora Não justifica Pode até Explicar Mas não justifica E na vida Dar explicações Que não justificam Não valem nada Deus Deus lhe chamou Para você Ser exemplo Para aqueles Que haverão De crer Se você está afastado Que exemplo é você? Na prática Na prática Na prática No dia a dia Quando você está afastado Uma pessoa Que está Sendo Transformada E trabalhada Pelo Espírito Santo de Deus Chega a você E pergunta Você é crente E aí Qual é a sua igreja? Estou afastado Você está sendo Exemplo? Tá Mas não bom Não bom exemplo O que Deus quer É que você seja exemplo Mas exemplo Do bem Exemplo Transformado Eu estou me preocupado Muito irmãos Com esse evangelho Das facilidades Evangelho Que não significa Transformação Evangelho Que não tem Como ênfase Santidade Evangelho Sem compromisso Evangelho Sem responsabilidade Evangelho De apenas Interesses Meramente Materiais E como no tempo De Jesus Hoje Alguns também Continuam A procurá-lo Não pelo pão Que permanece Mas apenas Pelo pão Que Perece Não Deus lhe chamou Para ser Exemplo Exemplo É muito interessante Essa expressão Para que eu Servisse De exemplo Aos que Haviam De crer Nele Para a vida Eterna Olha que privilégio Olha que privilégio Olha que privilégio Você ser chamado Para ocupar Esse posto O Brito Estou lhe chamando Para que você Seja Exemplo Aos que haverão De crer É isso que Deus está dizendo A você Para isso Ele lhe chamou Quem pode responder A ele Eu posso responder Só por mim Não posso responder Por minha esposa Por Marione Não posso responder Pelos meus filhos Pela minha filha Mesmo um pastor Nesse caso Não posso responder Por você É você Mas eu quero que você Saia daqui Nessa noite Dizendo como Paulo Olha Tudo que eu era De negativo No passado Deus mudou E tem sido Tão misericordioso Que ele quer Não só Aquelas mudanças Ele quer Que eu seja Referencial Referencial Vamos ficar em pé Eu quero fazer um apelo Fazer um apelo Geral Principalmente Quero apelar você Que por acaso Esteja Afastado Do Evangelho Deus não lhe chamou Para ficar nessa situação Você não é pobre Coitado Não é O seu dia Foi alcançado Pela misericórdia De Deus Você não pode Ficar nessa situação Mas eu quero também Apelar você Que é crente Mas que precisa Se tornar Referencial Em alguns aspectos Da sua vida Exemplo Aí eu quero Eu quero me tornar Um exemplo De melhor marido Eu quero me tornar Um exemplo De melhor esposa Eu quero me tornar Um exemplo De melhor Dizimista Mais fiel Porque nesse campo Não tem sido Bom exemplo E aqui tem muita gente Que não tem sido Bom exemplo De fidelidade Bom exemplo Eu quero ser Bom exemplo De obreiro Eu quero servir Meus irmãos Quando eu olho Para essa igreja Dou graças a Deus Tem gente boa Aqui demais Tem muita gente Boa Tem muita gente Habilitada Nessa igreja Tem gente Com capacidade Para fazer Tudo E se não Fazemos tudo É porque tem muita gente Que não está usando Dons e talentos Que podia ser Exemplo Dos fiéis Como? Sendo mais integrado Mais ativo Participando mais Que ninguém De nós Seja Exemplo De domingueiro De noite Eu estou falando A noite Se eu estivesse Falando de manhã Eu estava falando Domingueiro Da manhã Porque antigamente Era assim Tinha um crente Crente fiel Tinha um crente Domingueiro E agora Tem a super especialidade O domingueiro Da manhã E o domingueiro Da noite Não Não é isso que Deus Quer não Deus quer Seja exemplo De cristão Que guarda O dia do Senhor Para louvar Ao Senhor É exemplo É isso que Deus Quer Não sei Em que você Precisa melhorar Você sabe Mas se tem Alguma coisa Que você quer dizer O Senhor Eu preciso Melhorar Nessa área Eu quero Ter uma vida Exemplar Nessa área Quem sabe Uma vida exemplar Como mãe Como filho Ou filha Como pai Como esposa Ou esposa Como crente Deixe seu lugar Nós vamos concluir Orando ao Senhor Pode vir aqui à frente Eu sou teu E tu és meu Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou Oh, 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 eu sou teu e tu és meu Pai amado, a tua palavra nos apresenta desafios E o desafio apresentado na tua palavra para nós Nessa noite através dos escritos do apóstolo Paulo Divinamente inspirado É para que lutemos e nos tornemos exemplares Nos tornemos referenciais Queremos agradecer por esse privilégio que o Senhor estende a todos nós E agora também de maneira especial Pedimos a tua bênção para essas pessoas que vieram aqui à frente E com esse gesto Como exemplo Brilhando De tal maneira Que possamos ver as suas obras E glorificar ao Pai que está nos céus E agora Que o teu amor a Deus Pai e a graça salvadora do teu filho Do nosso Senhor Jesus Cristo A comunhão e as consolações do teu Santo Espírito Estejam sobre a tua igreja que aqui se congrega E sobre todo o teu povo E sobre todo o teu povo espalhado na face da terra Amém Deus lhe abençoe Viva uma vida exemplar Que Deus lhe capacite Que Deus lhe capacite Que Deus lhe capacite